A CIDADE NO BRASIL 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 Mas como eu disse que o professor Mahendrô tinha falado, eu não tinha falado. Mas não tinha falado a dizer. Fiz o outro a gente. Amém. Amém. Cúlquam. Amém. aksi Dokaradi. Kerenko. Adame. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Mas não há uma grandeza, mas não há uma grandeza. E o que a gente não quer dizer, A gente não quer dizer, mas não há muita coisa. A gente não quer dizer que você não quer dizer, O que é o que é? O que você já conhece? E aí? Você tem uma coisa? Sim. Você tem uma coisa? Sim. Você tem um homem? Você tem um homem. Você tem um homem que se vê? Eu tenho um homem. Eu tenho um homem que não me lembro. Eu tenho um homem que não me lembro. Eu tenho um homem que 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 me lembro. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se você quiser fazer isso, a gente vai fazer um trabalho com a professor Mahendrassi. E aí, você vai fazer um trabalho com a professora Mahendrassi. Você vai fazer um trabalho com o professor Mahendrassi. a vida de uma vida Não estamos entrando, não vamos lá Nós estamos lhe dizer que a doctora Senrath ou a Prof. Mahendra foi uma nova coletora que ela conseguiu para ter um dia para fazer um dia por isso não está ficando com a senrath Será que você disse que o Senrath Já não, não é? Não, eu não. Não, não é? Não, não é? Eu não sou a Lansar, eu sou a Lansar. Eu sou a polícia, não. Eu vou pedir a senhora ao Dr. Senvath. Não, 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 não. A vida é o que eu gostaria de mim, se deve fazer sabe como por uma sua falta. A vida é como se troca em que eu gostaria de me fazer. Que isso me 2018? A vida é uma vida de Dr. Sant Ratmeyad. Você não sabe se você gostou de resolver, porque você gostou de fazer uma vida muito grande. A gente não perde muito, que não perde. Os senhores não estão indo para isso. Não, Zagat. A senhora não é só prazer. A senhora não vai embora. A senhora não vai mais em casa do Dr. Senhora não. Obrigada. Beleza. Obrigado. Em meus filhos, é ex à mim, Queens tratada de E.F. M coloured dos filhos pute que aven Rede Você é um filho? Ele não está com um filho. Você não está comendo? Você não tem que falar. Você não tem que fazer uma coisa mais difícil. Ok. Eu tenho que fazer isso. Eu não sei se você não quer fazer isso. Eu não sei se você não está fazendo isso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL